Hoje sinto tanto não ter você Nem mesmo o tempo faz eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai bater bem Pra que chorar se você não vem, não vem Não, não, não vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer